Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música Zacarias e Isabel, santos que nós celebramos hoje, nesse dia 5 de novembro, na alvorada da era cristã, encontraram-se personagens históricas que, vivendo intensamente os anseios messiânicos, se transformaram em elo de união entre o Antigo e o Novo Testamento, em que esses emergem os pais de Nossa Senhora Joaquim e Ana, o velho Semeão e Ana, que receberam em seus braços o menino Jesus, na apresentação ao templo, e o glorioso casal Zacarias e Isabel, pais de João Batista, dos quais o martirilógico romano faz hoje memória. Zacarias e Isabel apareciam logo no início do Evangelho de São Lucas, que assim relata. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abdias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam repreensíveis em todos os mandamentos e ordens do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Os dois cônjuges, anciãos, eram descendentes da tribo sacerdotal de Levi e contraíram o matrimônio dentro da mesma tribo. Viviam na pequena aldeia de Aicarim, situada a poucos quilômetros de Jerusalém. O fato de não ter filhos era uma humilhação, quase um castigo de Deus. Esta condição deveria ter levado Zacarias e Isabel a intensificar suas orações junto a Deus. Enquanto toda a esperança humana de terem filhos tinha desaparecido, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no exercício de suas funções sacerdotais no templo e lhe disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, a quem darás o nome de João. Ficarás alegre e contente e todos se alegrarão com o seu nascimento. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555 Música Legenda Adriana Zanotto